Imagens de câmeras de monitoramento instaladas em uma residência registraram o exato momento em que o indivíduo comete o furto. Observe que o homem sai de um terreno baldio com um aparelho de TV. Para evitar chamar a atenção, ele coloca o objeto furtado dentro de uma caixa de papelão. Era por volta das 12 horas e 9 minutos da última sexta-feira. E o indivíduo não se preocupou com a movimentação da rua. Minutos depois, agora sem camisa, o mesmo indivíduo carrega um botijão de gás nas costas. As imagens estão sendo compartilhadas através das redes sociais. Este indivíduo foi identificado por um policial civil que estava de folga ainda durante a tarde do último domingo. O policial reconheceu o rapaz porque ele utilizava as mesmas roupas que usava no momento em que cometeu os furtos. Ele foi trazido aqui para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil e acabou admitindo que vem cometendo alguns furtos aqui na cidade. Isso porque estaria devendo para traficantes. Como já estava fora da situação de flagrante, ele foi ouvido, qualificado e liberado. Ele deve responder pelo furto em liberdade. Com relação aos objetos que foram subtraídos, ele não soube dizer para quem teria entregue. Mas a Polícia Civil já instaurou um procedimento para identificar quem seriam então os receptadores dos objetos furtados. Com imagens de Marcelo Moreira, Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias.